Olá! Nesse vídeo eu vou mostrar para vocês como juntar dois arquivos em um único pdf. Aqui eu vou utilizar o exemplo de dois arquivos, mas você pode juntar mais arquivos em um único, tudo bem? Eu utilizo esse site que é o Small PDF, é só vocês digitarem no Google, tá? Eu sempre esqueço, na verdade, o endereço do site. Então eu vou lá no Google e digito juntar arquivo em pdf, ou juntar imagem, por exemplo, você também consegue, tá? E alguns outros tipos de arquivo. Então o Small PDF já aparece ali para mim também. Existem outros, vocês vão ver que a forma de funcionamento desses sites é muito parecida, tá? Então eu tenho aqui, ó, entrei no site, é muito simples, ele tem aqui uma explicação, é, caso você queira conhecer melhor sobre a ferramenta, tá? Mas é bem tranquilo. Então a gente tem aqui, soltar arquivos pdf, ou você clica aqui para escolher quais são esses arquivos, tá? Eu tenho dois, dois arquivos aqui, é, que eles chamam aqui, ó, documento sem título 1 e documento sem título, tá? Eu já seleciono os dois de uma única vez, clico no abrir, e mandei esse, esses dois arquivos. E é legal que eu fiz de forma errada. Então aqui, o que que vai acontecer? Primeiro eu preciso explicar quais são esses dois arquivos que eu inseri. Então eu tenho um arquivo aqui com várias páginas, né, que seria o meu texto, e esse outro arquivo aqui é uma, como se fosse a capa, tá? Do, do arquivo, tecnologias educacionais. É uma única página, é isso que tá escrito. E aqui eu tenho várias páginas, se eu não me engano são 40 páginas. Se eu deixar nessa ordem, ele vai colocar primeiro o arquivo e por último vai ficar a capa, e não é isso que eu quero. Então a gente precisa também ter atenção na hora que a gente está selecionando os arquivos aqui no site, tá? Até foi bom eu não ter prestado muita atenção pra que esse erro pudesse acontecer, eu pudesse já explicar isso pra vocês, tá? Então primeiro é esse documento aqui, que é a capa, tá? Depois, depois que ele envia, ele habilita pra eu inserir mais páginas, tá? E ali eu já vou voltar pra mostrar pra vocês, ó, aqui eu posso inserir documentos, tanto do meu computador, como do Dropbox, como do meu Google Drive, tá? Aqui ele vai demorar um pouquinho mais porque são mais páginas. É, então, eu escolhi arquivo, que foi onde eu cliquei pra escolher o arquivo que está no meu computador, mas você também pode selecionar arquivos do Dropbox ou do Google Drive, tá? Eu selecionei um arquivo de cada vez, mas você pode selecionar vários arquivos, lógico que selecionando na ordem correta que eles precisam estar depois que o documento se tornar um só, tá? Inserir aqui, vem juntar PDF, simples assim, ele vai mostrar juntando PDF, a hora que terminou aparece, uhul! Juntamos todos os seus documentos em um único arquivo, isso é ótimo. Então, ele aparece aqui, documento sem título, porque meu documento realmente não tinha título, aí ele coloca um traço mesclado, ponto PDF. E aí você pode baixar, enviar por e-mail, gerar um link, enviar para o Dropbox, para o Google Drive. Você pode editar, aqui ele mostra, ó, no caso do Google Drive, em qual conta eu estou conectado. Então, ele já manda direto para o meu Google Drive, muito prático. Posso continuar editando esse documento ou eu posso comprimir esse documento em PDF. Então, é simples assim. Já várias pessoas me procuraram, Cris, como que eu faço para unir vários PDFs em um único, tá? Então, eu acredito que esse vídeo seja útil aí para várias pessoas. Espero que realmente esse vídeo tenha sido útil para você. Deixe suas dúvidas e sugestões aí nos comentários, curta esse vídeo caso você tenha gostado e aproveite para compartilhar o vídeo para que outras pessoas tenham acesso a essa informação. Obrigada!